Beleza pessoal, mais um vídeo aqui no canal, se ainda não é inscrito aqui, se inscreva, ative o sininho em todas para continuar recebendo os nossos vídeos Bora lá para mais um vídeo aqui no canal Reinaldo Naldolissat Bom pessoal, fazer um vídeo aqui com o Media Box B4+, que é esse modelo SAT HD Regional da Century Talvez muitos já conheçam esse aparelho aqui, mas alguém que chegou novo no canal, tem muitas pessoas, muitos inscritos novos chegando no canal né E ainda não conhece esses receptores da Century, SAT HD Regional, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como que instala banda KU nesse receptor, ok? Para canais abertos No caso eu vou dar um exemplo do satélite CES-10, que é o 67W, que tem 4 ou 5 canais abertos já há algum tempo lá E quem sabe futuramente nessa migração das parabólicas aí de banda C para banda KU, seja no CES-10 mesmo né Vamos torcer para que seja nele, que é um satélite forte, satélite bom para fazer apontamento e que tenha uma boa qualidade de sinal Então eu vou mostrar o passo a passo para vocês aqui no Media Box B4+, só lembrando que vale também para outros modelos de aparelhos também Ok? Não é só da Century não, de outras marcas também, no Vision Tech, Welsus e outras marcas aí, ok? Esse aqui é o B4+, ok? Vou mostrar de novo aparelho aqui para quem não conhece, que é a parte frontal dele, ó Entrada USB, em cima o logo da Century, botão liga-desliga, troca de canais Aqui atrás dele, que no caso isso aqui é com conversor digital, ó Onde tem essa anteninha, o HF vai entrar o cabo da antena HF E onde tem esse desenho dessa parabólica aqui, ó É onde entra o cabo coaxial da... que vem da parabólica Aqui a saída HDMI e áudio e vídeo O pessoal fica na dúvida aí, ó, se funciona em TVs de tubo Nesse furinho aqui, ó, essa saídinha aqui, ó Onde vai conectar o cabo áudio e vídeo, ok? No caso desse aparelho, não vem nele junto Igual o VT-1000HD já vem nele Esse aqui não vem Aí você tem que comprar separado E é esse daqui, ó Esse aqui é do VT-1000HD que vem nele Olha só como que ele é Aqui vai conectar lá naquela entrada que eu mostrei E aqui vai no televisor de tubo As três cores Áudio e vídeo, né? Olha aí como que vai ficar Tá vendo? Isso aqui é para as TVs de tubo, né? Se não é TV de tubo aí eu uso o cabo HDMI Que é esse daqui E esse aqui vem no aparelho, né? Quando você compra Que aí no caso vai ficar assim, ó Ó, cabo HDMI, cabo para as TVs de LED E para as TVs de tubo esse outro cabo aqui, beleza? Mas bora lá mostrar para vocês como configura a banda KU Aqui já conectado, ó Conectei o cabo HDMI E o cabo da antena que vai aqui, ó Esse aqui é um engate rápido, pessoal Vou mostrar aqui para vocês Como é que alguém não conhece também Que ele só, ele é só encaixado, entendeu? Olha, eu só puxo ele, ele não tem rosca Isso aqui é chamado engate rápido Vou desrosquear aqui para vocês conhecerem esse engate rápido aqui, ó Ó, que bacana, ó Isso aqui é o engate rápido Ele não tem rosca, aqui só vai conectado lá no receptor E o cabo que vem da antena conecta aqui, ó Ele é bem prático para você que fica tirando muito o aparelho e colocando Ok, é porque eu... Direto eu estou trocando de receptor, olha só Só encaixa aqui, ó Tá pronto Evita de estragar aqui, ó Essas entradas, né? Esse stunner aqui do aparelho Esqueci de falar para vocês Que o receptor media box, ele não usa fonte Olha só, ele usa Essa tomadinha aqui, né? Isso é bacana também É um diferencial da Century, né? Bom, já liguei o aparelho aqui Agora você vai aqui no controle remoto no menu Tá aqui, ó, menu E aqui você vai vir aqui, pessoal Olha só, em chaves Ok? A senha padrão, que é os quatro zeros E aqui, ó No caso, deixa eu ver qual chave eu estou usando o CES-10 aqui O CES-10 eu estou usando na chave 2 Então aqui, ó Vamos procurar o CES-10 aqui CES-6 Detalhe, esse receptor não vem instalado o CES-10 Então vamos ter que adicionar primeiro, né? Vamos voltar aqui Vamos vir novamente aqui em menu Aqui, ó Lista de satélites Senha padrão, os quatro zeros Ó, aqui está todos os satélites que vem instalado de fábrica neles, né? 9, 10 6, 1, W Que é esse aqui que eu adicionei, ó Não tem o CES-10, ok? Você pode usar qualquer um desses que está em KU aqui, ó Que usa esse LNBF aqui, ó 97, 50, 10, 600 Mas aqui eu vou fazer o certinho Vamos adicionar, ó Um botão azul, amarelo Do controle remoto Vamos ver aqui, ó Repara que apareceu o novo SAT Tá vendo? Aqui no SAT, só que ele apareceu como Banda C Então vamos colocar banda KU nela aqui Aqui embaixo tem o botão OK Você vai apertar o OK pra renomear, né? Então vamos vir aqui Vamos colocar CES-10, né? Vamos apagar esse novo SAT aqui Você pode colocar qualquer nome que você quiser aí Mas vamos fazer certinho aqui Pra ficar bacana, né? CES-10 CES-10 Aqui que é o 67W No voltar, desejo renomear sim Ali já apareceu, ó CES-10, beleza? Só que quando você adiciona Ele vem como banda C, né? Então ao invés de apertar o botão OK Você vai apertar o botão canal aqui, ó Olha lá Tá subindo aqui Vamos colocar aqui banda KU E repare que ele já vai automático, tá vendo? Banda KU Ok? Não vamos detectar ele NBF Porque não tem a chave de sec ainda Então vamos voltar aqui Vamos voltar Já gravou Agora sim O CES-10 Já está memorizado Voltando novamente aqui onde nós viemos aquela hora, né? O CES-10 eu estou usando na chave 2 aqui, né? Vou voltar aqui Que vai ser o último, né? Aí daqui CES-10 Beleza? Não vou colocar buscar Porque o CES-10 É praticamente uma frequência só, né? Vamos voltar aqui Então vamos fazer uma busca manual Do CES-10 Que é na TP-11 480 Aqui está C2 Vamos procurar o CES-10 aqui, ó Vamos colocar a TP-11 480 30 mil Opa Só um minutinho que eu errei aqui Deixa eu voltar aqui Passo a passo, pessoal, pra vocês entenderem bem aí, ó 11 480 30 mil da horizontal Quando eu lembro se é horizontal ou vertical Vai aparecer aqui a barra de qualidade de sinal, né? Vamos ver aqui Aí, é vertical Repara que já deu Qualidade de sinal Beleza? Botãozinho azul Fazer a busca Vamos buscar Esse é o CES-10 Banda K.U. Tá aí, ó Globo Nacional Terra Viva Life Channel Futura HD Central TV Aguardando Salvou já, né? Vamos voltar de novo Deixa eu só pausar Que eu vou ter que diminuir a tela Pra não bloquear o vídeo aqui, né? Bom, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Mostrar pequenininho Pra não ser bloqueado Globo Nacional, né? O canal Terra Viva Só pontinho aqui, né? Life Channel Canal Futura Central TV Cultura HD E a Univesp São os canais É... Do CES-10 67W Beleza, pessoal? Então, é isso aí É dessa forma Que você vai configurar No Media Box B4 O receptor Em banda K.U. Quando houver Essa migração Banda K.U. Aí, pessoal Dessa forma Que vocês vão fazer Dependendo do satélite Que for Mas vamos estar informando Pra vocês aqui no canal A forma que faz Em outros modelos De receptor também Beleza? Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau!